1, 2, 3... Para o ritmo. Costas do Rato de Chifreudo. Senhor de Pornos! Pornos, eu vou! Prepara-se para a batalha que vem, lutem por Karneth Exaltados de morte Ate-me em slaughter Glória em slaughter, herói exaltado de Karneth Herói exaltado de Karneth Encouragement através do medo Eu vou fazer amensas ou morrer Não sei se deu sucesso, se deu falha, não apareceu Mas enfim Bom, agora que voltamos com a renda positiva boa E estamos com 102 mil em caixa A gente pode voltar a gastar em povoado Então vamos lá ver o que eu posso melhorar aqui Que vai nos ajudar Muitas construções de recurso, sempre bom Aqui já construí Estou priorizando a construção de renda Tem que ajudar mais E aqui é um velho Para ajudar mais Ok Tô 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 Tá, já chegamos a 50 mil O que mais? Pisou e o Miragliano toma atrição, a regra é clara O Sangrento Tá, vou guardar esses 43 mil só por garantido E mais Subterrópole, não para nunca 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 Nossa, o Skars tá com uma cidade, tadinho O peixe tá sofrendo lá em cima Caiu na bait Não para nunca Não para nunca Caijun Obrigado pelo follow, seja bem-vinda Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tô tentando deixar a gente nesse jogo que é BR, entra no discord aí, tem vários, entra no discord, segue no youtube Ahn, tá, demora essa bagaça aqui Muita notificação, província da região de Chileia, boa Caminho da graça, onde há medo jamais haverá honra, a solução é simples, livrar-se de todas as inseguranças, para que a coragem prevaleça Armadura mais 10 para senhores e heróis incorporados e bolo de vestida mais 10 para senhores e heróis incorporados Pega uma tecnologia que eu não peguei ainda que ajuda a minha economia Renda de saques, não Manutenção reduzida para ter copa sanguinária, não Não, esse aqui também não, não 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 também Também não Esse aqui também não, também não Mais um para invocação É uma boa né Mais um para invasão Mais um para invasão Que no mundo Não Caju, eu tenho no YouTube Uns mini tutoriais lá de algumas coisas Mas, é que eu julgo que há muita coisa para explicar Pra parar a live e explicar tudo Mas eu tenho uns tutoriais de campanha, tutoriais de batalha lá no YouTube, vocês podem dar uma olhada Já tá até lá, já, velho Mas qualquer dúvida pode vir aqui Perguntar, velho, que eu puder te ajudar, eu te ajudo Se você baixou o 3 ontem Eu recomendo você começar com uma facção fácil pra jogar Por exemplo, sei lá, o Katai, Katai Com as facções base do 3 É uma das mais fáceis pra você jogar Ou algum demônio Por exemplo, esse aqui que eu tô jogando também, Scarbrand É muito bom você jogar com ele, velho Se você estiver começando Xandão, xandão A gente pode vir pra cá Amiguinho passou a reta emboscada aqui Agora é o tempo E eu vou passar reto por cima dele E eu vou passar reto por cima dele E eu vou passar reto por cima dele Finalmente Acho que o morador do bolso vai acender agora, hein Põe-os em chance Será? Será que é hora? Não, ainda não Aí é triste Pode colocar aqui Aqui, achei 18, 18 ou 17 Um artefato de ruim Tem muita pressão Kislev tem muita pressão, cara É complicado É complicado Mas também dá pra tentar Kislev é bastante resistente Porque esse ponto é bom Ler do Senhor E se tem alguém nessa ruína aqui Aqui, tô encabulado C釣ando a guerra Vá para a guerra, procurando a matemática, lord de Khorne, não pode ir para a guerra! Qual é o que é o Lugard? Três, três, e o Lugard. Os Lugardes roubaram. Com o Lugard de Sérgio. Eu vou dar um pouco mais de 9 mil pra casa aqui. Eu vou colonizar ele agora porque tem o amiguinho, o Skailey ali. Nós esperamos! Lançamos e moramos por Khorne! Me obedece! Nosso sucesso acreditou em suficientes skulls! Não, é coisa diferente. Não é bom ter os dois. O que mais que eu posso colocar aqui? Se eu ficar dois turnos parados... Se eu for contra o Khorne. Se eu for contra o Khorne! Peguei mais um desse mesmo, vai. Conseguiu espada motosséria fugindo dos itens? Não sei. Não é que eu peguei com... Com esse carinha aqui? Espada corrente. Espada corrente, é essa? Peguei a espada corrente. Senhor das legiões de sangue! Você. O que você desacrede? Viva para defender os homens! Pegue-se! Ninguém vai impedir a minha ascensão. O cara meteu o pé aí, foda-se. Pessoa de slaughter. Primeiro para a batalha. O cara vai ser espalhoso. Galo cego. O outro cara desembarcou aí ou fugiu? Galo cego. Tá fugindo. Eu vou daqui lá nas ilhas dar um oi para o Helmangorst, senão o cara vai me deixar em paz nunca aqui. Fica aí sendo um cara chato, é o Helmangorst. DLC. Tava pensando em pegar o trote ou o Nakai. Cara, aí vai de você e você não tá mais afim de jogar. Porque, assim, toda DLC vai te adicionar pelo menos aí umas dezenas de horas de gameplay. E vai ser difícil você enjoar. Até fala aqui pro pessoal que Warhammer é o jogo que tem mais rejogabilidade possível. Porque toda campanha que você jogar, ela vai acontecer diferente da anterior, as coisas. Então, você vai poder rejogar muitas vezes o jogo e não vai ter a mesma campanha, a mesma experiência, o mesmo combate, os mesmos problemas. Então qualquer DLC que você comprar vai ser uma adição muito boa pro jogo, velho. Aí vai da que você tem mais vontade, velho. E a que tiver mais barata também, de preferência. Porque a DLC tá caro pra caramba agora. É, a do Tegote é bem divertida. Se você gosta de jogar com os homens ratos, você vai se divertir com ele, velho. Melhor esse aqui pra ganhar mais recursos. Recurso. Level 2 aqui. Opa, tinha um recurso que tem pros clãs, não vi. Provinça com 2 recursos é muito bom, velho. Olha como se você está fazendo. Assim, eu não tenho dúvidos. Cara, faz esse aqui pra mim. E um caiaque. Vai que eu decido construir algum al Korean aqui embaixo, né? Vamos nossas alas- sponsorship. Beleza, quero que eu vou de level 4, Guarnição, Sudemburgo É, aqui não precisa Guarnição, aqui não vai ser atacado, faz recurso de aumentar a renda, que porta é o que da mais dinheiro para Guarn, Guarn é o maior pirata que já existiu na terra de Guarn, não tem como não Eu acho que a mina da caveira barbada vai acabar caindo ali, então não vou melhorar mais nada aqui não, eu ainda não achei a província que eu estou com o decreto Quem me chama na diplomacia? Valmir, grandicismo Valmir, por que você me odeia Valmir? Porque eu tenho tratado com a galera? Tá bom então Proveço O Arquatou O Arquatou O que é isso? 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 Estou deveras indeciso. Como deixar uma menininha? Tá, eu vou deixar esse vermelhão forte Vermelhão forte Acho que o outro tá preto com vermelho, esse que é vermelho com preto, é diferente Deixa eu olhar o outro aqui, ó Que é o Xandão O Xandão ele é preto com vermelho, não é vermelho com preto Então, é diferente Cara, qual vai ser o nome Do morador do Bostil Na versão máxima dele, gente Fala aí, imagine que vocês São moradores do Bostil, que vocês são A maioria de vocês pelo menos E depois de morar tanto tempo no Bostil, vocês finalmente Implodiram de raiva, velho Com tanta merda que acontece nesse país Qual que seria o seu nome de demônio Se você puder escolher Quero ideias boas, vamos lá Faz o L é muito bom Quero criar ideias Criativas aí, me ajudem Enquanto vocês pensam no nome, eu vou fazer outras coisas Você não deixou de ser trabalhador Você evoluiu na real 20 segundos de pilhares, não é, eu vou devastar Vou devastar, porque eu estou meio ocupado aqui Porque eu fico antes de Nurgle, eu vou pôr de base Aqui em cima não parece ter nenhum exercício Aqui em cima não parece ter nenhum exercício O mundo vai me machucar aqui O cara que as vezes está bem debilitado Pegador de casada não, não combina Não combina Dá pra melhorar Então vou pegar isso aqui para devolver a cidade para o meu vassalo Um trono para o príncipe Mas o clã do clã de local Mas o clã é onde a gente está vivo Porque tem essas ivorá aqui em cima Se eu colocar esse nome aí eu vou ser preso, né, Fica, sabe? Se eu colocar esse nome aí eu vou ser preso, melhor não Desculpe-se para a guerra Deixe a morta começar Glória a Deus Para a carne Sim! Aquece o fogo! Corre! Aquece as banners! Ademão de cor! Ah, galo cego... Ué, ué... Tá recuando, meu filho. Preciso de você matando esse cara aí, velho. Essa é a nossa letra. A guerra me envolve! Não, não, não para nós. Não mais corrupção. Parece umas coisas interessantes aqui, hein? Saudador da mandioca. Saudador da mandioca, é uma boa, hein? Porque ao mesmo tempo você está ironizando a parada, é uma boa, realmente... Dá pra tentar fazer esse daí, velho. Algo nessa linha. Hum... O deserto está bem bosta, né, velho? Exaltado com o slaughter! Foda-se pra cima. Do exército e marcha pra conta! Do exército e marcha para a conta! O que o exército e marcha para a conta? Fecha-se antes da batalha! Mas eu não acho que ele vai vir sozinho, não. Sei lá Se eu vim buscar vai ser um problema Faz um tempo já, viu Kajun Mas eu comecei a postar ela no Youtube Se você quiser ver ela desde o começo Tá lá no Youtube, eu subi duas partes até agora Normalmente no Youtube eu posto um vídeo por dia Pelo menos É sempre um de Warhammer e alguma coisa De outro jogo que eu tô jogando no momento Ou RPG de mesa, algo do tipo Mas essa campanha eu tô postando agora Tem bastante campanha Se você quiser pegar alguma pra ver como base Se eu não queria jogar aí com o Trote Ou com o Nakai, eu tenho campanha aí com os dois lá no Youtube Se você quiser ver como é que é Cara, esse carinha aqui Eu acho que depois que ele implodiu De tanto reclamar do Bostileiro Ele seria o demônio Que faz O L ou Arminha Esse daqui Ele é o Bostileiro No seu máximo É o cara que Cagou pra tudo Ele não tá nem aí pra ninguém O cara fala Pô, esse governo é uma merda Faz o L Porra, o antigo governo é uma merda Faz a Arminha Foda-se É esse cara aqui É o demônio Que faz o L ou Arminha Ele fala isso pra todo mundo É isso Ninguém segura esse cara aqui Vambora Ah, mortal Foda-se Vambora O cara tá fazendo uma peregrinação Nas minhas cidades aqui Tudo isso pra pegar uma cidade que tem três Três na guarnição O que é o quão? Vambora Falou V Baron Os crimes Termine O que é isso? Limitação! Não vai deixar ele, eu vou cancelar já, né? Marcha em Rolfe! Lançar em Rolfe! Lançar em Rolfe! Ia vir os dois me buscar ali, certeza! Eu tenho sim, Kaiju! Tudo até o momento! Não só tenho todas as DLCs, como eu também tenho mods que são do tamanho de uma DLC! Então, meu jogo está gigantemente completo! Eu ainda não sei! A província aqui está sem decreto! Deixa eu achar essa viraça! Eu baixo pela Steam mesmo, mano! Os mods! Mas eu acho que você deve encontrar aí no Nexus mod... Algo do tipo! Se você tem o jogo na Epic, a Epic também tem a página de mods dela lá! No Game Pass eu acho que não tem! Aqui! Espinha do Diabo! Será que era essa só? Mas o cara não pegou forte o solo até agora, velho! Foi lá duas facções diferentes, pilharam o bagulho duas vezes e ninguém pegou, velho! Ok! O que é isso? Não tem muitas formas de instalar mod, então eu sei! Uma oficina de escolas é necessária. Não quer nada não? Eu não gosto de jogar PVP, Kaiju, mas se você for jogar PVP com alguém e você for querer usar mods, a pessoa que está jogando com você tem que ter os mesmos mods. Esse bichão é tipo um Demon Prince? Que bichão? O demônio faz o L? Esse exército falhou em perceber a emboscada, sabia? Eu não sei se esse cara vai conseguir não, mano. Lá está o nosso General, humildemente, caminhando nas florestas da Lustre. Bem, lutem ou morrem! Um dos mods que eu uso tira esse negócio aí que você está falando. Porque é surreal os boosts que os caras devem. Então eu prefiro ficar sem isso. дом Henrique Lá está o nosso trisно? Lá está o nosso trisnelo. A gente evita ficar tomando tirambasso de catapultos ai Já era Faz o L, Roda da Morte Ah não, isso não faz o L, desculpa Força do Hábito L, Roda da Morte Chaos Warriors of Torn Morte de Chaos Chaos Warriors of Torn Army of the Dark God Conquest They die O L, Roda da Morte Eu preciso da espada de Khaene Ou de Khaene não, de Khorne Que é a mesma coisa pra mim Morte de Chaos Morte de Chaos Por isso tira a gente até o Khaene A espada da Morte de Chaos Vem pra cá pra dar a volta neles agora. A eliminação caiu. Agora toma a desgraça, a espada de Kayn. Goldfork, vamos lá. Acesse para a escuridão. Chaios Warriors. Você é a criatura patética que veio me desafiar aqui? Você, ratinha. A espada de Kayn. Perlação! Lutas de Kayn. Chaios, vem. Não sim. Ele vai destruir eles. Mata ele. Mata, 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 mata. E isso foi ele morrendo? Acho que sim, deu uma tremelecada ali Foda-se tudo, foda-se todos Vamos pegar a artilharia deles agora e acabar com o atalho Cara, lá isso tá rolando já faz 6 horas e 20 É um tempinho E aí E aí Exaltar o herói do Corde! É isso, perseguir vai ser um pouquinho mais difícil. Ah não, os caras estão falando de 40k na minha live. Aqui não falamos isso, é crime. Crime Federal, vou falar de 40k aqui. Só existe um Warhammer aqui e não é o 40k. Não vai dar para perseguir mais não, estou quieto. Peraí, peraí, peraí... Peraí, peraí, peraí... É, então, eu achei que a gente ia perder o exército, é real. Ô carai, o que é agora? É que vai cair mesmo, não tem jeito não. É, eu vou deixar cair, vai. É mais rápido pegar a cidade de volta depois. Muito obrigado, pensador. Qualquer apoio é muito bem-vindo, cara, de verdade. Mas a gente consegue terminar essa meta aí até outubro, no caso, tentar. O que eu achei dos anões do caos, cara, são bem legais de jogar, velho. Bem divertido. É, inclusive tem o Live Pix aí, né? Aparece de vez quando aí para vocês, mas é só da exclamação Pix que aparece aí. Faz pelo Pix que é bem mais rápido, bem melhor, sem erro. Inclusive eu vou até tirar o outro banner de doação que tinha aqui embaixo do canal, porque ele taxa muito o dinheiro que mandam. Ah, é complicado, velho. Tipo, dessa meta aí, por exemplo, com o outro negócio lá, eu ganharia 1.200, mais ou menos. Ele taxa muito o negócio. Os humanos, cara, os humanos ficam no meio dessa região aqui, ó. Tem um humano aqui onde eu tô passando o mouse, tem um humano nessa região aqui. Mas tem um humano em vários lugares, né? Ali é só onde tem mais. Olá, Ulfric. Ah, não quero ser seu amigo, não. O antigo sistema de doação que eu fazia, pensador. O antigo sistema de doação que eu fazia, pensador. Ele, tipo, cobra uns 70% do valor que você ganha, velho. Não, pera. Fiz a conta errado. É, eu não sei a propriedade ao certo, mas enfim. Basicamente, desses 2.000 que eu tô colocando na meta, eu ganharia em torno de 1.200 a 1.300. Por antigo sistema. O Live Peak já não tem isso. Então é bem melhor. Ah, muita notificação. Socorro! Não acaba, não acaba! Acabou. Scarbrand, de volta a ação. Então... Ah, pera aí, pera, 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 para tudo. Sim, então. Aí eu fiz esse do Pix por isso, né? Porque eu não conhecia esse Live Peak antes. Aí eu vi que muito canal usa e eu passei a usar. Casadora, saia do caminho! Sua invasão está prestes a acabar. Me esperem, o 8 pixels já chega aí, mano. Reflete nossas energias brutais. Eles são prontos. E eles são prontos. Meu Deus! A Cidadania com Ryan. Que me esperem? O Dino de Corne. Se o Corne Vendê for, prenda a morte em guerra! Cuidado! Vamos descobrir Galo Cego Tem presa militar ali A gente vai pegar primeiro senão a gente vai tomar atrição Você Vamos pra cima do cara que tentou bater na gente Bota eles todos Põe eles em chave Subatuno eu vou alcançar agora A gente tem que atacar esse cara aqui Como ele tá terminando de recrutar Eu vou ficar aqui fazendo um guarda-costas rápido nele Eu não vou conseguir terminar de recrutar nunca Pode melhorar aqui Aqui Você pode colocar aí vestida mortal e vida O demônio que faz o L Vem até aqui Esse Vem até aqui Os dinossauros vão morrer É o Goroca ali? Tá voltando a desgraça Se tiver uma conção de renda eu faço Esse daqui, por exemplo. Opa, ali também tinha outro. Calma. Os dinossauros vão morrer. Que novidade. Ah, eles vão morrer de gripe, né, velho? Eles não morreram de gripe antes. Vamos morrer agora. Morrer de gripe é triste. Imagina você ser um tiranossauro com gripe e não conseguir soar o nariz, velho. Porque seu braço não alcança. Imagina que merda que deve ser. Deserto de cobre. Ah, essa cidade já esquece. Entra aí, cara. Me encontre na torre de batalha. A Lustra é uma grande ruína, praticamente. Não tem nem uma corzinha pintada ali. Tudo bem que boa parte dessas cidades é dos Skaven ali. E mais subterropa ali. Não acaba, velho. Inclusive, deixa eu tirar o outro banner da situação e deixar só do Pixie antes que eu esqueça. Porque com certeza vou esquecer de fazer isso depois. editar painéis. E aí E aí E aí E aí E aí A mesa de tormenta de Warhammer, mais ou menos, eu construí o meu mundo, eu fiz o mapa e tal dos lugares, mas eu uso as raças do Warhammer, como base, para popular as regiões e tal, é que como nem todos os jogadores conhecem o Warhammer, aí fica meio difícil de falar para todo mundo, fazer só coisas referentes ao Warhammer, mas eu tentei evitar de usarem personagens malignos, por exemplo, jogar de morto-vivo, essas coisas, que não daria para encaixar, jogando como Warden, aí o resto realmente como um monte, por exemplo, agora eles estão lá numa caverna de Skaven, eles já lutaram contra o Guerreiro do Caos também anteriormente, a galera da Costa dos Vampiros ainda não apareceu, mas também existe no mundo, tem regiões focadas basicamente na arquitetura do Império, na arquitetura da Bretônia, elfos nobres, elfos negros, então usa tudo. Tá divertido, velho. Aí também dou uma mistureba com algumas coisas que eu gosto, por exemplo, Ragnarok Online, que é um jogo que eu sempre gostei muito desde a minha infância, então eu pego alguns monstros de lá para fazer boss, por exemplo, eles já enfrentaram a Serpente Suprema, caso você conheça, o Samurai Encarnado, já enfrentaram também, aí colocamos o personagem do Grand Chase também, porque eu gosto, por exemplo, Zero, Zero tá lá, é uma mistureba, mano. Hoje, inclusive, era para ter RPG, normalmente acontece toda sexta-feira, mas aí como a gente parou numa sessão que vai ter boss, aí um jogador não ia poder jogar, eu achei melhor adiar. Cadê a Subteópera dessa desgraça? O Clamofonso morreu. Beleza, vamos derrubar aqui oito picos agora. Sim, desgraças a esquerda. Acabou o cara com azul, morreu. Não, ainda tem o exército ali em cima. Meu amigo, calma. Falaram em Warhammer RPG, achei um canal pequeno de RPG, com 800 inscritos que está narrando o verdadeiro Warhammer Fantasy RPG 4ª edição. Eu sempre achei o Tormento mais fácil de mostrar para as pessoas jogarem. Para quem nunca jogou RPG, o Tormento chega lá em um dia e fala assim, assim, assado. Entendeu? Entendi. Vamos jogar, pronto. Eu acho muito bom isso explicar aqui D&D e essas outras coisas também. Eu só fiz as fichas lá dentro do Tormento mesmo. Não tem nada que ir. Trampolão e fome. Pelo visto sim. Destrução se espera. Regraindo força. Exalte o Tormento. As a voltou. De qualquer forma vamos por ali. Bom, seu exército pode voltar, né Scar, já que a nossa ainda voltou normal aí. Aproveitar. Malgar... Malgar com o exército full novamente. Volta para o front. Tormento requer for movimento de novo. O plano de Skaven é discurso. Agora é o momento. Deixe-os vir para nós. Onde está o sentinelo do tempo? Ah, tá. Esse cara que pilhou. Vamos pressionar um pouquinho mais. Descobre-me. Galo cego. Vamos desembarcar aqui. Deixar os caras em choque. O plano já fala. Meu Deus, chegou alguém aqui. Boa tarde, casadas. Eu cheguei. Demônico faz o L. Ainda não alcança o Skaven. Só se aproximo aí. Melhor esse aqui não. Tô em D&D. Não gostei muito do mundo de Arton. Mas tem coisas bem legais. Parece que uma Tormenta, magias é bem legal. Mas a Lore Tormenta 20 acho meio meh. Especialmente quando não se... De rafling. Não entendi o final, mas beleza. Ah cara, é aquilo que eu falei. Tipo, o sistema Tormenta eu acho fácil de você aprender a jogar. Mas a Lore... Cara, eu tô cagando. Porque eu não vou decorar a Lore do mundo inteiro. Nem vou tentar fazer isso na real. Porque realmente... Não é algo que você aprende da noite pro dia, né? Acho legal que o universo BR de RPG seja tão grande quanto Tormenta chegou a ser, né? Mas eu realmente não tenho sabe de aprender a Lore inteira. Eu sempre prefiro criar o meu mundo, velho. Porque aí você vai acabar chegando no momento que você vai estar jogando na mesa. Aí você tem, sei lá, um dos jogadores... Que ele é mega viciado em Tormenta. Aí você quer construir uma história em cima do lugar de Tormenta. E aí você, sei lá, vai pegar um cara e vai... Ah, mas não é exatamente assim que acontece na Lore. Mas tá, mas eu não sei a Lore. Aí acaba ficando chato. Eu prefiro criar o meu mundo mesmo. Que aí eu faço as regras. Não, pode jogar de rafling? Por quê? Mas tem gnomo, não tem gnomo? No Tormenta que eu me lembre. Não, não tem gnomo. O D&D é complicado. O D&D foi o primeiro que eu joguei na minha vida. Mas o D&D também tá tomando uma decisão meio burra. Não sei se foi decisão dos caras, mas... Não era D&D que queria tirar o conceito de raça do livro? Você não pode mais chamar de raça? Acho que você não ia poder mais fazer também mistura de raça. Acho que tinha uma coisa assim também. Sangrento. Eu vou chegar aí anima, aguenta aí. Eu vou chegar aí. Muita que minha escolha! O D&D, D&D, C2, D&D... D&D, 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 C3. Segundo a lore, existe um gnomo, e ele é um tipo de tio doido de Arthorn, e os raflis são aço de prestígio, porque sei lá que motivos um deus exigiu eles do mundo, e o pirulito sei de mais nada. Que? Que diabos, mano? Peguei um cara de surpresa aqui, hein. Peguei no pulinho. Peguei no pulinho. Peguei no pulinho. Peguei no pulinho. Amém. 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 Mais Subterrópolis. Poxa, os caras fizeram confederação com o cara que é azul. O cara que é azul não tinha nada. É, eu poderia subir ali e ajudar a destruir a invasão dos anões também com os Carbraider. Seria algo bom a se fazer. Vamos lá, velho. Primeira coisa que a gente faz, vai até ali. Aumento o movimento do Scarbrand. Aí eu já alcanço o Casador. Aí ele vai correr e fala, ai meu Deus, o Scarbrand tá ali atrás de mim. Aí ele ufa, estou a salvo, finalmente. Escapei do demônio. Aí o Scarbrand vai, pega esse daqui, chama os cara pra lutar com ele. Porque ele tá entediado. Aí a gente vai lá, chuta esses cara. E aí a gente alcança o Casador de novo. Pessoal de novo. Pessoal de novo. Pessoal de novo. Pessoal de novo. Matador de novo. Mais uma vez o Grande Rei Anão foi derrotado. Mas não tenho dúvida que ele irá voltar um dia. Enquanto isso, sua famosa sala de tesouro está aberta para visitas. Pessoal de novo. Pessoal de novo. Eita. Calma aí que o negócio tá louco ali, velho. Deixa eu ficar full antes de ir pra aquela briga ali que o negócio tá tenso. Pessoal de novo. Pessoal de novo. Passa a ideia que uma raça misturada é misoginia, misturada etc é ruim. Passa uma ideia meio ariana. Sendo que você ser das duas raças demonstra justamente o contrário. Exatamente. Quem acha isso ruim não entendeu o conceito. Se a guerra não te derrotado. Não sei. Mas não tem medo. Você está com um universo de fantasia. Você está preocupado que o termo Caos e Misoginia. Pelo amor de Deus. Obviamente se mudar isso no livro vai reduzir os casos de racismo em 100% do mundo. Show me brother. Vocês decidem que apresentaram mal... Acho que o Klingos morreu Não, racismo contra elfo tem que ter mesmo Elfo tem que se fuder e acabou, foda-se Elfo, eu não vou passar pano aqui Eu sempre deixei meu ódio contra elfo abertamente aberto Odeio todos os elfos de coração e paixão E eu quero mais é que elfo se foda E se eu encontrar um elfo na minha frente, dou um soco na cara dele É lógico que não, brincadeira né gente Dou dois Mas é porque eu gosto muito de só jogar de anão né Então naturalmente eu tenho que odiar elfos, faz parte da play Que o Klingos morreu O Klingos morreu O Klingos morreu O Klingos morreu Há que eu tinha ido embora, não é, amiguinho? Cá, estou eu de volta. Harveste seu sucesso. Corne, cruzeiro. Fuel para o cruzeiro cruzeiro. Dorme e carne. Tassarcon, vão atacar aqui a torre da pedra mina. Slaughter. Slaughter! Passe o fogo. Tô bem de vassalo já, mano War e slaughter Tô subindo pra cá Vai repondo aí Primeiro para a batalha Demorou, mas tamo indo pro fronte velho Ate-me em slaughter Você, amiguinha É que eu tinha vindo pra cá ver se eu puxava algum scaven, né, mas não veio Então acho que eles fugiram Tudo que ele deixar pra trás, eu tô com fogo, mano Pegue suas espalhas E não me arrependa Fique-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Acontece-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- .. Glória ao céu Goi, cara Spluka For o chaos Perfeição Vemos Estressado Eles não vão voltar mais aqui Não tem como eles fazer o invasão três vezes Person拍 Vamos transformar essa província em um negócio ainda mais difícil de andar com esse decreto aqui Vamos fazer uma província de recrutamento aqui, velho Esse cara foi toda uma sede pro outro lado pra pegar a Bretonha, eu acho Abandonaram tudo aqui pra trás Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, que zona que tá essa aqui O que tá acontecendo? É atrição pra todo lado, é festa, tá uma beleza Chocos de campeões Gah-Yu Nossa, o batom tá menos 96 de ordem público e não cai mais Como assim? Ok Acho que é isso pra esse turno Passemos Estamos quase chegando em 100 mil crânios gasm Eu sou o Esaurá Maszum Euso o Esaurão storm Você é uma forma mais desesperada de pôpito da mona. Pegar o número X de almas lá, aí pegar o level 5 e aí você pode escolher para fazer ele virar um herói glorificado de Khorne. Ou de Nurgle, né? Seu exército falhou em Perseverma e Buscada. Nem sei que exército é esse que me atacando, mas enfim, vamo lá. Acai! É apenas acai! Deve ser difícil bater essa asa a 1 por hora. Só dá para você mexer quando eles chegam perto do seu exército. Senão você fica andando para sempre aqui. Sem poder fazer nada até a saída. Opa, apareceu alguma coisa. A saída é para cá? Cara, sinceramente, deixa eu ver o que tem aqui, peraí. Tá... Um cara só. E aqui um monte de ratalhada. Ah, vamo para cima, foda-se. Vamo para cima porque é isso. Quem que veio me desafiar? Vamo pegar ele na porrada já. Vamo para cima e foda-se. Vamo para cima. Vamos lá. É muito projétil, socorro! Espero que tenha um trago mais coisa pra bater em mim, porque só essa aqui eu acho que vai ser pouco. Não vai ficar livre não. Vamos ver se ficar livre, quem toma sou eu O que foi? Vou pegar esse Senhor da Guerra que colocou uns crânios Aconteceu Reforços da superfície Tem uma tataradora que está motivada aqui O tapa dele está dando 1400 de dano Sai daqui desgraça Atenção 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 O que é isso? Não! Não tem agora! Ainda não consegui fazer chegar no general, mano. E agora eu consigo. E agora eu consigo. Só matar, mano. Só matar. É esse cara aqui, né? Mais um credo pra sua coleção, vai lá Morto Próximo 5.400 ratinhas aqui Acabou-se Por que é essa luz verde aqui, mano? Oxi Oh, eu estou digitando Um refendedor Cuidado! Tendo um trânsito aqui no meio das catapultas, eu só escude. Eu quero pegar aquele general ali, mano. Você é meu amiguinho! Venha cá! Mata, 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 mata! Para aí, pô! A galera vai ficar tonta aqui, mano. Perdeu todo o seu tempo de buff e deu um tapa no cara. Não, não, não. Perdeu todo o seu tempo. Perdeu todo o seu tempo. Mano, o cara tava com zero defesa por parkour. Como que você não conseguiu matar ele? O cara tá voando antes de tomar dano. Eu vou acelerar aqui enquanto ele brinca de peteca, velho. Vamos acelerar aqui enquanto ele brinca de peteca, velho. Fala, tchau! É isso, quatro mil e oito ratinhos pra casa aí. É isso, quatro mil e oito ratinhos pra casa aí. É isso, quatro mil e oito ratinhos pra casa aí. Era cinco mil, né? Vamos ver, vamos ver, dá pra pegar a reposição aqui, recuperar um pouco, se notice. Pois não, Krat, o verdadeiro senhor do clã Rick, o chefe do Threat, não, não vai ter pai não. Para você também não. Não, 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 não. Preciso não te matar. Não, 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 não. Nossa, essa facção menor dos escravos de Zar está viva ainda. A única salvação de Deus pode proporcionar a verdade. Não é? Não é? Não é? Não. Não. Olha isso, mano. Tudo bem que só esse aqui vai entrar na guerra, se eu conseguir atacar. Tá, eu consigo, beleza. Eu vou salvar até aqui, inclusive, porque, né... O Guruji Warhammer já deu, sete horas aí, se daqui a pouco eu tô nem pensando mais que eu tô fazendo estratégia, mano. E aí